Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo o que Tu fizestes por mim. Por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado a faz-me, Senhor. Que através desse louvor eu profetizo sobre a Tua casa, bênçãos sem medidas. Seja abençoada em nome de Jesus.